Olá pessoal, esse é o segundo Esporte Hoje TV deste ano de 2011. Hoje nós estaremos destacando aqui de forma geral o esporte amador, o futsal, o futebol amador de patrocínio e também o kart. Esse é um programa especial para o esporte amador de nossa cidade. E o nosso convidado de hoje é o Roberto Avatar, o Tata, que todo mundo conhece. Ele foi jogador de futebol, técnico, árbitro de futsal e ele está conosco aqui no estúdio da rede hoje para a gente falar aqui pela TV Ouro Verde sobre as coisas do esporte de maneira geral. Tata, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, né, dessa primeira de várias vezes a gente espera da sua participação aqui no esporte hoje. Luiz, é um prazer estar aqui com vocês, com você, com o Adélio. Quando o Adélio me fez o convite, eu na mesma hora disse sim, porque é um prazer estar aqui conversando com vocês e debatendo sobre o futsal, sobre o futebol amador de patrocínio. O Adélio Furtado é o nosso companheiro de todas as quartas e quintas aqui no Esporte Hoje TV. Adélio, mais uma vez, um abraço, um prazer tê-lo aqui no nosso programa esportivo na televisão. Um abraço, Luiz Antônio, um abraço, Tata, um abraço, amigos telespectadores de patrocínio. Para a gente, novamente, é um prazer, cada dia é um prazer estar aqui conversando com os amigos telespectadores e os amigos desportistas patrocinenses. Bom, a gente vai começar, então, falando do esporte amador. Vamos começar falando do futsal, Tata, técnico do Catiguá. O Catiguá, aliás, patrocínio já detém a hegemonia regional do futsal e este ano, inclusive, foi bicampeã, porque foi campeão ano passado, já tinha sido, mas aí depois teve uma paralisação e tal. E agora foi campeão ano passado com o Catiguá ganhando do PTC e esse ano ganhou do Ponte Terra de Carmo do Paranaíba. E foi um jogo, que a gente vai mostrar agora para você, enquanto conversamos aqui com o Tata, foi um jogo realmente pegado aqui. E a gente imagina que a competição tenha sido fácil e tal, mas foi pelo próprio trabalho que o Catiguá fez, e não que a competição foi fácil, né, Tata? É, Luiz. No primeiro ano que a gente foi campeão, estava lá no PTC da Araje, e os outros dois anos foi no Catiguá da Araje. E esse último ano de 2010, o Zé Vicente da HT também nos ajudou. E a gente fala assim, ah, foi campeão invicto, foi fácil. De maneira alguma, isso aí, se você for analisar os jogos, contra IBA, contra Patos mesmo, que sempre teve aquela rivalidade, é uma rivalidade antiga, no bom sentido, dentro de quadra. E contra o Carmo Ponte Terra, a final de 2010, você vê que lá a gente conseguiu arranjar um empate lá em Carmo Paranaíba, e em patrocínio a gente soube administrar, soube impor o nosso futebol, porque, querendo ou não querendo, hoje, em patrocínio, o futebol do salão, a nível regional aqui, tirando o Berlândia, que é uma equipe profissional, que treina cedo, à tarde e à noite, eu acho que patrocínio aqui, por enquanto, ainda não tem adversário. Só que isso aí é um trabalho que tem de ser feito, tem de ser analisado, porque se começar a achar que não tem adversário, vai acontecer igual o Berlândia. O Berlândia, hoje, se você pegar o Praia, o custo do time de futsal dele é muito alto, só que não ganha nada. Aí ganha quando joga com o time da região, aí ele ganha alguma coisa, mas quando sai da esfera regional aqui, ele já está bem para trás de Minas, de... se a gente pôr um Jaraguá, aí não tem nem como comparar, né? Mas eu acho que patrocínio tem um celeiro muito bom, Luiz. Você, o Adélio, que cobre os jogos, sabe muito bem que se fizer um trabalho aqui, a gente pode almejar alguma coisa no futuro. E isso é o que eu espero, que apareça alguém que ajude. A Prefeitura, o Dr. Lucas, está empenhado, falou que está querendo ajudar. Vamos ver se nesse ano de 2011 a gente consegue ajuda. Tá, tá. Patrocínio hoje tem a hegemonia na região, em toda a região aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Você estava citando a equipe do Praia, a gente sabe que a equipe do Praia praticamente não tem jogadores de Berlândia. E as equipes de patrocínio são formadas basicamente de jogadores da cidade de patrocínio. Quais os motivos que você acha que patrocínio fez com que hoje tenha essa hegemonia no futsal em toda a região? Adélio, primeiramente é porque, se você for analisar o time do Catiguar, da Araja HT, os jogadores que foram campeões, a maioria são jogadores que já vem há bastante tempo, para citar o Igor, o Juliano e o Renan, são jogadores formados na categoria de base do Clube Atlético Mineiro. E antigamente, em Minas, quem era melhor, qual era a melhor equipe? Era o Atlético. Então, eles tiveram uma base. E eu acho que se você começar com garotos em base, ensinando fundamento, a hora que chegar no adulto, aí não tem para ninguém. E se você pegar, por exemplo, Patos, Carmo, Monte Carmelo, Coromandel, não tem esse trabalho de base. Então, patrocínio está um pouco na frente, porque a gente tem as equipes do Catiguar, que disputa Mineiro, o PTC já teve, eu acho que isso aí é uma influência muito grande. Agora, está vindo aí o Pro Indy, que tem o pessoal trabalhando, os garotos. Eu acho fundamental é você começar, garoto novo, aprendendo o fundamental do futebol. Se você não tiver fundamento, a hora que se chegar no adulto, não dá nada. Todo esse trabalho que está desenvolvido no futsal, ele pode fazer com que Patrocínio venha a ter um time, como já teve o PTC, disputando o Campeonato Mineiro. Só que, para isso, tem uma palavrinha mágica que se chama patrocínio, patrocinador. E isso não é muito fácil nas categorias de esporte especializado, né? É, Luiz, para você colocar uma equipe no Campeonato Mineiro, fica muito onerosa. E se você não tiver patrocinadores que estão querendo ajudar, fica difícil. O Catiguar já entrou num processo que agora só falta a equipe adulta entrar no Campeonato Mineiro. No vôlei já está, né? No vôlei já disputa. Disputa campeonato de vôlei, mas é juvenil, infanto e infantil. E nas categorias de futsal também tem o sub-11, sub-12, sub-15 e sub-17. Está faltando um empurrão, uma ajuda que, de repente, esse ano, em 2011, possa acontecer, para que possa disputar o Campeonato Mineiro. E, como a gente está dizendo, futebol, salão em patrocínio, tem como ser feito. Porque atletas têm... Competições têm, né, senhor? Competições têm. Você vê que essas competições de futsal aí, que começou lá com a Copa PTC Difusora, hoje é um maior sucesso aí. E tem atleta, e tem juiz, e tem... Tanto é que patrocínio, a arbitragem da região está toda concentrada aqui, né? É, com certeza, Luiz. Para você ter uma ideia, a Supercopa patrocínio está com, se eu não me engano, 24 equipes. Você vê 24 equipes, você analisar e não der conta de tirar um atleta de cada equipe para formar uma equipe para o tal Campeonato Mineiro, eu acho meio difícil. Tata, essas equipes que você tem formado, você, especificamente, tem conseguido unir esses atletas para formar essas equipes que estão conseguindo esses títulos aí na Copa Amapá. A gente sabe que, na TV Triângulo, na rede de integração, naquela Campeonato Futsal, as equipes de patrocínio, os jogadores de patrocínio, eles vão um para a equipe, outro para outro, e não conseguem unir esses jogadores. Você acredita que, a partir de agora, com esse apoio que a gente sabe que você está tendo também da Prefeitura Municipal, você poderá conseguir a união desses atletas para disputar, por exemplo, a rede de integração e disputar também o GIME, que é uma competição muito importante, o patrocínio nunca foi campeão do GIME, e com essa equipe que você tem nas mãos aí, poder também ser campeão, quem sabe, da rede de integração e do GIME pela primeira vez? Adélio, a gente tem um projeto de disputar a Copa Integração. O GIME já é uma coisa mais à parte da Prefeitura, né? Porque é a Prefeitura que organiza as equipes. Mas, se houver um convite, de repente, a gente pode analisar e entrar no GIME também. Você está falando que nunca foi campeão, e eu tenho prazer de falar que eu já fui numa final do GIME. Infelizmente, nós perdemos na época, não me lembro se foi para o Berlândia, mas eu sei que eu fui vice-campeão. Só que o projeto, como eu estava dizendo, para disputar a integração, existe. Só que, todo ano, começa esse projeto, e eu não sei porquê, ele paralisa. Mas, a hora que o pessoal tenta reativar, já está em cima, o pessoal daqui de patrocínio já assinou para as outras equipes. Isso, eu sempre disse que, por exemplo, antes de acabar o ano, já teria de ter iniciado a conversação com o pessoal de patrocínio, porque a Copa Integração são equipes da região, como Vazante, Nova Ponte, que vem aqui e busca os atletas. Isso aí é normal, os meninos são amadores. A pessoa vem, tem gente que paga 250, 300 reais por partida, não é pelo campeonato. Você vê que, numa equipe, você tem 5, 10 jogadores que você paga 250, aí vai dar 2.500 por partida. Se você não tiver um parceiro forte, que assuma, em parte, todo o valor, você não tem como fazer. Isso aí já está sendo conversado. Tem uma conversa minha com um parceiro, que pediu para não dizer nada ainda, não revelar, mas se conseguir, se a Prefeitura ajudar, aí seriam duas, não seria mais um. Aí já vai diluindo o capital entre vários parceiros. Isso aí é provável que possa acontecer. E se acontecer, será uma coisa para patrocínio que você pode ter certeza. Se fizer a equipe, que é a base do Catiguar, você pode ter certeza que ela vai brigar. É, aí, Tata, se tiver mais de uma competição, para o parceiro investir, fica melhor ainda. Aí passa a ter, praticamente, competições durante o ano todo e aí a visibilidade se torna maior. Ó, Dali, isso aí é muito importante, é a visibilidade. Porque quem investe, quer retorno, quer mídia. E hoje, por exemplo, a gente tem o prazer de estar aqui na rede hoje, fazendo um programa sobre futsal e, imagina, eu poderia estar aqui com a camisa de um patrocinador, com um boné do patrocinador, fazendo propaganda para ele, sem ele gastar, como diz, o que gasta com mídia e televisão. E isso, para ele, seria importante. Nós vamos para o intervalo, já já a gente conclui o nosso bate-papo aqui no Esporte Hoje TV, pela TV Ouro Verde, canal 11, com o Roberto Avatar, o Tata. A G-Solda é garantia de qualidade em estruturas metálicas, caixas d'água e bebedouros. Tem fábrica própria e equipe especializada. Se você exige qualidade, vai preferir os produtos com a marca G-Solda. Prepare-se para conhecer um dos maiores parques gráficos do Alto Paranaíba. Qualidade na impressão, no acabamento e agora na pré-impressão com o CTP. Tem patrocínio, gráfica real. Compre imóveis de qualidade sem sair do orçamento. Tem patrocínio, as lojas Reon tem tudo em imóveis e eletrodomésticos, com crediário próprio, facilitado e sem burocracia. E o melhor, seu móvel usado entra como parte do pagamento. Lojas Reon, distribuidor dos estofados Monteiro e dos colchões Ultraflex. Móveis novos, sua família merece esse presente. Lojas Reon. Para falar do nosso jornal, a gente prefere ouvir. Vacina a Gazeta de Patrocínio, porque ele só passa informação séria. Desclassificados, além de ser mais fácil para vender e comprar, é gratuito para anunciar. É um jornal com 72 anos de credibilidade. Gazeta de Patrocínio. A Gazeta de Patrocínio.